A minha mãe falecida, de José Firmo, em quarenta anos de viúveis, com tantas horas de dor, de pranto e de saudade, ganhaste, ó mãe, um ar de divindade, como as mulheres mártires e santas. Por tuas penas, nem se sabe quantas, sofridas todas com serenidade, partiste agora para a eternidade, num ralo de virtudes sacrossantas. Se de lá de onde estás, o santo brilho, dos teus olhos piedosos, mãe querida, ainda pode baixar sobre o teu filho, banhando-o neste olhar sereno e doce, faz com que teu filho seja em vida, como tu desejavas que ele fosse. www.poeteiro.com